A equipe da NBR veio até Lusiana conhecer a Ana Júlia e a família dela. Ela tem 9 anos e acabou de receber um coração novo. A Ana Júlia foi beneficiada por um decreto presidencial que vale desde junho. Ele determina que a Força Aérea Brasileira disponibilize aeronaves para fazer o transporte de órgãos e aumentar a quantidade de transplantes no país. A Maria Aparecida é a mãe da Ana Júlia e vai contar um pouquinho pra gente dessa história. Maria Aparecida, como você recebeu a notícia de que a Ana Júlia precisava de um transplante de coração e como foi esse processo de espera? Bom, eu levando ela no médico várias vezes, não diagnosticava aqui, tive que levar poga-mib. Chegando lá, ficou internada 3 meses fazendo estudo. Aí eles diagnosticaram que ela tinha problema de coração, que o coração tinha dilatado e que precisaria ir pro INCOR pra fazer uns exames mais detalhados, né? Aí chegando lá, eles fizeram os exames e viram que ela precisaria 80% de um transplante. Você chegou a ter medo? E como é que foi quando você foi comunicada de que tava chegando de avião em coração pra sua filha? Eu tive muito medo. Durante todo o tempo que ela adoeceu, ficou doente, eu tive muito medo. E quando foi internada, que eles falaram, agora é transplante mesmo, não tem outro jeito. Senti muito medo. Mas aí quando chegou, quando eu fui comunicada que o coração veio, nossa, pra mim eu renasci novamente. Eu sabia que a minha filha ia voltar pra mim de novo. Que ela não ia morrer, ela ia viver. Então foi muito bom. Ana Júlia, depois de quase 4 meses lá no hospital, você acabou de voltar pra sua casa, encontrou o seu irmão mais novo. Como é que tá aí esse coraçãozinho novo, batendo em casa? O que você tá sentindo? Feliz. Tô muito feliz. Matou a saudade de brincar com o Miguel? Matou. É isso aí. Obrigada, Ana Júlia e Maria Aparecida, por contarem um pouquinho da história pra gente. O Ministério da Saúde já tinha um convênio com as operadoras de avião, com as companhias aéreas, pra fazer esse transporte voluntário dos órgãos. Só no ano passado, foram mais de 1.100 órgãos transportados de avião pra fazer os transplantes. De Lusiana, em Goiás, Thaisa Dias.